Pense numa pessoa que tá indecisa no que vai vestir. Eu vou me decidir aqui e vou mostrar pra vocês a bolsa, eu vou estar utilizando aquela dali, mas aí agora eu vou ver aqui qual que eu vou usar e daqui a pouco quando tiver arrumado eu mostro pra vocês. Voltei aqui, gente. Estou arrumadinha. Vou mostrar pra vocês qual foi o look que eu escolhi, tá? Eu escolhi essa blusinha com esse shortinho. Aí no pé tô com essa sandalinha preta também pra combinar, né? Aí coloquei esse cintinho aqui de oncinha que vai combinar com o meu relógio, né? A bolsa também que é marrom. Então esse é o meu lookinho de hoje. E olha, gente. Olha esse cabelo. Olha o brilho desse cabelo maravilhoso, ó. Olha o brilho. Estão vendo esse cabelo maravilhoso? Hoje eu fiz uma hidratação nele, gente. Uma hidratação caseira maravilhosa. Postei lá no Instagram. Então se você me segue lá, você viu. Se você não me segue, vai lá, me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem. Essa hidratação é maravilhosa. Aqui no canal tem vários vídeos como esse de hidratação pro cabelo, seja produto, seja caseiro. Aqui no canal tem vários pra você cuidar de você, do seu cabelo, deixar seu cabelo bonito. Olha, esse cabelo tá maravilhoso. Eu amei, tá? E eu já tô aqui prontinha. Hoje não vai dar pra mim ir na academia. Eu fui ontem, hoje não vai dar pra mim ir. Aí vou lá na escola levar meu filho. Vou lá no centro da minha cidade. Preciso passar lá no correio. Ver se eu dou uma passadinha também na Casa Pedro. Tenho algumas coisas pra resolver. E depois eu volto aqui, tá? Se der pra gravar alguma coisa, eu gravo. Se não, quando eu voltar, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Mas, gente, tá maravilhoso esse cabelo. Então se você quer aprender, fica aqui no canal, tá? Que tem vários videozinhos de receita caseira. Me segue lá no Instagram. Quem me segue lá viu, hein? Então vem, vem fazer parte dessa família também, tá? E fui! Dois mil anos depois Voltei aqui, acabei de chegar. Tem uns 5 minutinhos que eu cheguei. Já aqui, ó. Peguei minha garrafinha d'água. Ai, gente, que delícia. Bebam água, hein, gente? Tá bem abafado, mas eu acho que vai chover. A previsão do tempo, pelo menos, diz que vai chover, né? Ai, comprei algumas coisinhas que estão ali. Passei no sacolão. Fui lá no correio buscar minhas encomendas, né? Porque eu gosto de comprar as coisinhas da Shopee. Eu pego as promoções daquela do cupom de frete grátis, sem valor mínimo, compro um monte de coisinhas de 1,99, coisinhas baratinhas. Outras não. Eu gosto da besta de aproveitar. Eu junto moeda, pão de desconto. Aí fica mais barato ainda. Aí eu busquei minhas encomendas. Coloquei agora ali um pãozinho de queijo pra assar que eu fiz, né? De batata doce. Gente, muito bom. Muito gostoso. Eu recomendo você fazer. Já botei lá pra assar porque eu tô com fome. Vou lanchar. E vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei hoje. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Esse daqui é da Shopee. Pera aí. Esse aqui é da Shopee. E esse aqui também é da Shopee. Da Shopee. Da Shopee. Esse aqui. Isso aqui eu passei na loja de bijuteria. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí eu comprei isso aqui. Olha que lindo esses adesivos de unha, gente. Tô apaixonada. Isso aqui salva a vida. Eu amo adesivo de unha. Lindo, né? Olha esse aqui que eu tô no meu dedo. Olha a minha unha. Olha como é que fica bonitinho. Gosto muito. Aí comprei esses dois adesivos. Cada um foi R$3,00. E comprei esse joguinho aqui de brinco. Que foi R$10,00. Que é... Você pode, né? Tá colocando no primeiro, no segundo furo. Esse brinquinho assim, ó. Bem bonitinho. São duas argolinhas. E foram essas minhas comprinhas. Agora eu vou abrir esses produtinhos aqui pra vocês verem o que que eu comprei. Que chegou. Abrir esse aqui. Ó. Foi esse batom. Gente, R$1,99. E batom não tá barato, gente. Aquele gloss. Vou abrir aqui, peraí. Olha aqui. Foca. Olha que lindo esse batom, gente. Maravilhoso. Embalagem também, muito bonita. E eu paguei, gente, R$1,99. Se eu não me engano. Se eu coloquei moeda, ainda paguei mais baratinha ainda. E vocês sabem que batom não tá baratinho, né? Como tudo. Então, esse aqui foi a minha primeira compra. Depois eu vou testar pra vocês verem, tá? Ele é mate. Vou abrir o outro aqui. O próximo foi esse aqui, gente. Esse aqui é um suporte de celular. Eu vou abrir aqui, peraí. Direitinho. Ó. É assim, ó. O suporte. Aí tem a regulagem, né? Que você pode deixar mais fechadinho. Mais aberto. Mais inclinado. Ó. Bem bonitinho. Útil, né? Pra você apoiar o celular. Foi também na promoção de R$1,99. Foi bem baratinho. Eu acho que eu até paguei um pouquinho menos de R$1,99. Então, essa aqui foi a outra comprinha. Vou abrir essa daqui agora. O outro foi isso aqui, ó. Esse aqui é um suportezinho de celular. Ele vem com uma colinha aqui dentro. Que você coloca aqui atrás. Aí você pode colocar assim, perto da tomada. Próximo da tomada. Pra você botar seu celular pra carregar. Aí você bota aqui dentro do seu celular. E passa aqui por baixo, né? O cabinho. Vai ficar lá encostado na parede. Lá próximo do seu... Da sua tomada. Pra você tá carregando o celular. Tá bem? Paguei também R$1,99. E ele é mais caro, tá? Mas aí eu aproveito esse frete de R$1,99. De sem valor mínimo. E comprinhas a partir de R$1,99. E... Paguei bem baratinho. Agora eu vou abrir essa caixinha, gente. Que é da GQT. Pera aí. Ó. Eu aproveitei uma promoção. Comprei esse kitzinho aqui de perfume. Da GQT. Se eu tivesse comprado pela revista. Ou por alguma revendedora. Eu tinha pago mais barato. Se eu não me engano. Eu paguei nesses dois perfumininhos. Que eu vou abrir aqui pra vocês. Foi R$1,99. R$1,99. Alguma coisa assim. Depois eu vou deixar passando o preço pra vocês. Que aí eu apliquei o cupom de desconto. Se eu for esse valor. Então, gosto bastante, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Pera aí. Olha que gracinha, gente. Olha que lindo. Deixa eu botar aqui em cima. Olha que lindo. Olha que lindo. São dois. Tá? São um cheirinho diferente. Esse é o Casual. Da Jolie. E esse aqui. Esse aqui é o Chique. Ai, que lindo. E, ó, gente. Eu amo os perfumes da GQT. É bem cheiroso. Bem gostoso. Às vezes as pessoas me perguntam. Gosto bastante. Então, ó. Recomendo. E essas foram as minhas comprinhas. E aqui, gente. Eu comprei coisinha de sacolão, né? Comprei alface. Tá bem bonita. Né? Paguei dois e pouco. Aqui tem esse aqui que é espinafre. Que eu gosto bastante também. Aí aqui tem esse iogurte aqui. Que ele é sem lactose. Ó. Sem lactose. Paguei dois e pouco nele. Aí eu comprei quatro desse. Comprei também... É... Pepino. Batata barô. Gente, é uma delícia. Queijo. Eu comprei esse queijo aqui, ó. Esse queijo Minas. Magro. Tomate. Que, gente. Tá uma fortuna. Eu gosto muito desses tomatezinhos assim compridos. Comprei também... É... Pimentão vermelho e amarelo. Que eu quero fazer em conserva. Colocar no vidrinho. Pra quando quiser colocar numa salada. Alguma coisa. Comprei também aipim. Gente, tá bem bonito. Ele tava bem bonito lá. Aí eu trouxe um pouquinho de aipim também. Berinjela, gente. Eu não sei se eu gosto. Aí eu comprei umzinho pra me experimentar, né? Tô aberta a experimentar novas legumes. Novos legumes e verduras. E foi só. Aí aqui tá o restante dos iogurtes. Que só isso foi um dinheirinho, né? Mas tá bom. Pela minha saúde. Pra minha reeducação alimentar. Ó. Tá ótimo. Agora eu vou comer meu lanchinho, gente. Tá aqui meu pão... Meu pão de queijo. Maravilhoso. Gente, nem parece que eu tô comendo pão de queijo de... Batata doce. Batata doce. Muito gostoso, gente. Fica muito, muito, muito bom. Ó, ó. Tem a textura do pão de queijo. Desculpa. Falar de boca cheia, né? Muito bom. Maravilhoso. Agora eu vou fazer meu lanchinho. Voltei aqui pra finalizar o vídeo. Graças a Deus consegui concluir tudo que eu precisava fazer hoje. Já fui na escola. Já busquei meu filho. Já tô em casa. Tomei um banho relaxante. Que tá bem abafado. Graças a Deus. Tava ameaçando uma chuva. Choveu. Mas choveu antes de eu sair de casa pra buscar ele na escola. E deu tudo certo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Foi um pouquinho que eu quis mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. E de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E comenta aqui se vocês gostam da Shopee. Se vocês compram coisa no Shopee. Conta pra mim. Conta pra gente aqui qual é a sua experiência. Todo mês eles liberam cupom de frete grátis sem valor mínimo. Você pode comprar coisa de 10 centavos que ele vai enviar pra você grátis. Isso é maravilhoso. Eu amo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um big beijo no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana abençoada. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho